Durante as comemorações da Festa de Bom Jesus dos Navegantes, foi possível uma parceria entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, Codevasf e a Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio, onde possibilitou durante a Festa de Bom Jesus dos Navegantes a realização de um peixamento, onde mais de 200 mil alevinos de várias espécies nativas do rio São Francisco foram introduzidas nas águas objetivando o repovoamento e continuidade do trabalho artesanal dos pescadores que tiram do rio o sustento de suas famílias. Repovoar o rio São Francisco é uma ideia da gente com essas pequenas intervenções mais constantes. E é necessário esse cuidado através da Codevasf, está aqui o superintendente, para que possa novamente colocar os alevinos e que possa haver uma reprodução para que sobreviva o São Francisco com seus peixes aqui. Peixe favorece os pescadores, melhora a economia e favorece também as famílias que dependem do rio São Francisco, não tenha dúvida. Isso aqui é o peixe que vai dar o ponto de caralho a muitas pessoas que pescam, que tem seu azote, tem seu barquinho, tem sua tarrafa, então isso é uma grande riqueza para a gente. Nós estamos trabalhando em Brasília para revitalizar e agora através da Codevasf nós vamos reabitar o rio, quer dizer, fazer com que volte o peixe a viver aqui no rio para atender a necessidade das pessoas que moram nessa região que é o Baixo São Francisco. Em parceria com o governo federal, através do senador Benedito de Lira e do deputado federal Arthur Lira, o prefeito Aldo Popular entregou para os agricultores do município uma máquina para auxiliar no plantio principalmente de arroz, onde Porto Real do Colégio se destaca. Através do prefeito Aldo nós falamos com ele, ele marcou uma audiência com o senador Benedito de Lira lá no gabinete dele em Maceió e levou a gente lá e ele nos garantiu que a máquina entregava esse ano, então a realidade está aí. A importância desse equipamento, graças a Deus, vai beneficiar o projeto de UBA, vai salvar o projeto, porque o projeto ser uma máquina dessa não tem como andar. E essa máquina chega para resgatar, para cumprir um compromisso, para fazer com que todos aqueles que trabalham no perímetro de UBA tenham a condição de ter a agilidade da produção, da cultura, do que eles produzem, com esse tipo de equipamento, equipamento que venha atender toda uma comunidade. Para abrir valas, para abrir quenteiro, para fazer, enfim, proporcionar oportunidade de que os arrazoeiros possam produzir muito mais com a área mecanizada com máquina dessa qualidade. E essa máquina está aí, o senador Benedito quando promete cumpre, o deputado da Toulira quando promete cumpre. Isso vai servir muito para os agricultores do Distrito Itil. Foi inaugurada também a rede elétrica, que irá beneficiar 200 famílias que vivem no povoado Careli-Chocó. A vida aqui sem energia era muito ruim, até para a gente se deslocar de lá da parte de baixo da aldeia para aqui para cima, aqui para as 200, não ia no escuro, então tinha que ter uma lanterna, alguma coisa que clareasse para a gente poder ter o acesso aqui. Na ocasião esteve presente, dentre outras autoridades, o ministro do Turismo, Marques Beltrão. Através da parceria com o prefeito Aldo, nós conseguimos viabilizar os investimentos necessários para finalizar esse conjunto de 200 casas e principalmente a questão da energia aqui para esse conjunto que foi na Eletrobras, um investimento de mais de 500 mil reais. Nós viabilizamos para fazer com que a população que mora, os indígenas, tenham a energia aqui. Eu ganhei a minha casa e em seguida eu ganhei a energia. Eu agradeço ao prefeito Aldo por essa grande obra. Todo mundo aqui está com energia nessas 200 casas da aldeia Careli-Chocó. De volta ao velho Chico, se iniciou a belíssima procissão fluvial de Bom Jesus dos Navegantes e em suas margens, vários fiéis se aglomeravam para contemplar a imagem que navegava acompanhada de dezenas de marcações entre as cidades de Porto Real do Colégio e Propriá em Sergipe. Ao atracar, a imagem seguiu para a frente da Igreja Matriz, na cidade, onde aconteceu uma belíssima missa celebrada pelo Parco da Cidade. A gente fica mais preenchido de Deus. A festa do Bom Jesus dos Navegantes é celebrada em honra ao nosso Rio São Francisco para mostrar ao povo ribeirinho o quanto é importante celebrar o nome do Senhor, que é o Bom Jesus dos Navegantes. Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio, 25 de fevereiro de 2018.